Midinho, o pequeno missionário em... A vida de Jó Ei, por que me acordou desse jeito? Ah, desculpa, Lili. Pensei que você já tivesse ido pra escola. Escola? Que horas são? Oito horas. O despertador não tocou. Ai, tô super atrasada. Ai, ninguém merece. Ai, desce, escapei. Não acredito! Queridinha, você se superou. Se não bastasse seu lookzinho brega agora, nem banho toma. Me esquece, Maíra. Pessoal, provinha surpresa. Ai não, só faltava essa Ei, dá pra liberar a bola aí? Queridinha, você me surpreende Conseguiu deixar o que já era péssimo pior ainda Não aguento mais Meu Deus, já não chega? Nossa, Lídia, o que aconteceu com você? Ai, Midinho, tá dando tudo errado Olha só o meu estado Eu não aguento mais Calma, amiga, não fica assim não Há coisas piores Você diz isso porque não foi com você É, eu realmente não sei o que você passou Mas sei que alguém que passou por coisas muito ruins E mesmo assim em nenhum momento reclamou de sua situação Pelo contrário, dava graças a Deus por tudo Ah é? E quem é essa pessoa? O nome dele era Jó Quer ouvir a história dele? Ora, e por que não? Quem sabe isso ajude a melhorar o meu dia Disso você pode ter certeza Havia há muito tempo na terra de Uz Um homem temente a Deus cujo nome era Jó Por ser íntegro e reto diante do Senhor Jó era um homem muito próspero Possuía uma grande família Tinha uma bela esposa, sete filhos e três filhas E muitas, muitas posses Que tipo de posses? Ele possuía sete mil ovelhas, três mil camelos Quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas Isso sem falar do grande número de servos Jó era o maior dos homens do Oriente Uau, quanta coisa! Pois é, Deus abençoava grandemente a Jó A vida dele era boa e muito feliz Seus filhos iam a casa uns dos outros E faziam grandes banquetes todos os dias No final de cada banquete Jó os santificava e de madrugada Oferecia louvores por eles Para que Deus perdoasse seus pecados Tudo corria as mil maravilhas Até que certo dia os anjos foram apresentar-se ao Senhor E Satanás também foi com eles De onde vens? De perambular a terra e andar por ela Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto Que teme a Deus e se desvia do mal Isso é porque o proteges Assim como a sua família e tudo a que tem Mas estende a tua mão E fere tudo o que ele tem Certamente irá te amaldiçoar Pois bem, tudo o que ele tem Está em tuas mãos Só não toques nele Senhor, os bois estavam orando E os jumentos pastando por perto Quando os sabelos os atacaram E os levaram embora Também mataram os empregados Eu fui o único que sobrou Para contar a história O fogo de Deus caiu do céu Queimou as ovelhas e os servos Só eu escapei para te trazer a notícia Os caldeus vieram em bandos Pegaram os camelos E mataram os servos à espada Somente eu escapei para te dar a notícia Quando se pensava que tudo de ruim Já tinha acontecido com Jó Eis que aparece o último mensageiro Teus filhos e filhas Estavam juntos no banquete Quando veio um grande vento E derrubou a casa sobre eles Todos morreram Só eu escapei para te contar Tamanha foi sua tristeza Que Jó rasgou suas vestes E raspou sua cabeça No saí do ventre da minha mãe No partirei O Senhor o deu O Senhor o levou Louvado seja o nome do Senhor Puxa, que firmeza É, e com essa atitude Jó não pecou Pois não culpou a Deus Por tudo que lhe havia acontecido Mas mesmo assim Satanás não se deu por vencido Reparou em meu servo Jó? Ele ainda se mantém íntegro Apesar de tu haveres Me instigado contra ele Para arruiná-lo sem motivo Pois estende a tua mão E fere a sua cara Em seus ossos Ele certamente te amaldiçoará Pois bem Ele está nas tuas mãos Apenas não lhe tires a vida Ainda conservas a tua integridade? Alma de sou a Deus E morre Tu falas como uma doida Apesar de tudo Tenho certeza que o Senhor Não me abandonou Cuidado do Jó Perdeu tudo Inclusive sua saúde E mesmo assim Não ficou com raiva Para falar a verdade Jó também teve seus momentos De revolta No entanto Ele nunca perdeu a fé no Senhor Mas Midinho Por que Deus mandou Todas essas desgraças Para Jó? Não Lily Não foi Deus quem mandou Foi o próprio Jó O responsável Por tudo que lhe aconteceu Como assim? É que apesar de ser muito bom E fiel ao Senhor Jó lá no fundo Tinha muito medo De que desgraças acontecessem a ele Esse medo abriu as portas Para que o diabo agisse em sua vida Puxa Então devemos estar sempre vigilantes Contra o medo E os maus pensamentos É isso aí Bem Acho que agora você está vendo Que o que lhe aconteceu Não foi tão ruim assim Não é? Não mesmo Perto do que Jó passou Isso não foi nada E eu ainda estava reclamando Que o Senhor Deus me perdoe Sabe Lily Muitas vezes o diabo apronta Para tirar nossa paz E o Senhor permite Que isso aconteça Para testar nossa fidelidade Entendi Mas sim Jó O que aconteceu depois? Jó permaneceu nesse estado Por muito tempo Recebendo críticas Até de seus amigos Foi aí então Que ele acabou se revoltando Porém Ao se arrepender Percebendo que era Demasiado ignorante Para entender as coisas de Deus O Senhor o tornou Novamente próspero Restaurou sua saúde E lhe deu novos filhos E o dobro de tudo Que tinha antes Como nosso Deus é justo Viu só Lydia Não importa o que aconteça Agradeça sempre a Deus Por tudo Pois ele te recompensará No final das contas Tá legal Midinho A partir de hoje Nunca mais vou reclamar De nada Quer uma carona Até a escola hoje? Claro maninha Como a maioria Não se saiu bem Na provinha de ontem Resolvi dar uma outra chance Para vocês Repassarei a matéria E amanhã darei Uma nova prova Olá amada Depois de reparar No seu look Tenebroso de ontem Eu resolvi te dar Um presentinho Olha Esse estojo de maquiagens Esse shampoo Fazem milagres Viu? Ou quase? Obrigada Maíra Eu estava mesmo precisando Isso você nem precisava falar Né queridinha? Tchauzinho E aí Li Tá tendo um dia melhor? Muito melhor Ganhei até presente da Maíra Não podia ser melhor hein Graças a Deus Melhor é impossível